Então vamos fazer um esconde-esconde com escritos e morph, João! Onde eles podem virar qualquer criatura, eu e você, vamos procurar eles! Morfem agora! Eu quero ver todo mundo morfando, na verdade eu acho que a gente não devia ver, né? Eu acho que não, mas eles podem trocar depois. Você acha? Pode rir, eu acho que é o abelhão. Corram, abelhão, abelhão, abelhão! Abelhão, abelhão, abelhão! Corram, corram! O jacaré! A abelhinha tá pensando, a abelhinha tá pensando. A abelhinha tá raciocinando o que ela vai ser, mas acho que virou uma nariguda. Bom, aqui a gente fica... Vamos querer? Vamos querer esconder? Vixe, tá coitado, ele tá em outro mundo já. Está travado, tá buraco ainda. Esse aí está em outro... É o primeiro que a gente vai achar, ó. Mano, eu... Eita, bichinha, aqui eu virei. Aqui eu vou virar ele, entendeu? Agora não, agora não, agora não, agora não. Espera, espera, esconder, esconder. Deixa, deixa eles se esconderem. Daqui a pouco a gente vai encontrar eles. Eles estão nessa vila aí, entendeu? Enquanto isso, a gente fica e relaxa, meu mano. João, agora a gente pode procurar essa galerinha, entendeu? Você está pronto pra buscá-los? Cara, eu tô muito pronto, Mara, e eu não vou ter dó. Você não vai ter dó? Calma, eu tô vendo um village conversando com alguém, isso aqui não é nada suspeito. Eu acho que... Quer deixar? Quer deixar? Eu acho que eu vou deixar, tipo... Inclusive, acho que eu vou prender eles, tipo... Vou até fazer... Fugir, indiano. É inocente esse village, João, eu sinto. Certeza? Eu sinto inocência deles. A gente não pode matar qualquer criatura assim do nada, entendeu? Deixa eles aí, deixa eles aí. A gente tem que procurar e ter certeza antes de dar a martelada na cabeça da pessoa. Deu de casa! Esse cogumelo tá suspeito, não tá, não? Dois cogumelos lá do outro. Dentro de uma casa, numa madeira? Na madeira! Vou pegar essa madeira que eu tava querendo construir a casa. É, pega isso aí, pega isso aí, pega isso aí. Tem cogumelos na minha mão. Aquela amelha. É a amelha! É a amelha por aqui. Ush, cadê a colmeia? Calma aí, João, vou pegar aqui. Peraí, peraí, peraí. Não, peguei aqui a colmeia na minha mão, vou botar aqui pra abelha. É, pra abelha, pra abelha vir. A abelha é bom e colmeia, né? Isso, isso. Eu vi uma abelha aqui perto, não tinha uma abelha aqui? Tinha uma abelha por aqui, deve estar até nessa casa. Botei uma abelha, eu botei lá. Oxe, esse gato, esse gato! Oxe, esse gato! E esse gato! E esse gato! Correndo igual maluco, João! Caraca, eu não sei se é gato mesmo ou é um cara, né? É um carro, esse gato é um carro! Viu, virou abelha! A abelha! O gato virou abelha! Isso é inovador, isso é inovador, isso é inovador. O gato não virou uma abelha, né? Ó a abelha no puteto da casa, véi! Olha isso! Ele foi ali, ó, pra cima da igreja, ó. Ele vai rezar. Corsinha, só, estou entrando, vou dar uma olhada aqui dentro da igreja se tem alguma coisa, mas eu vi uma abelha aqui em cima. Mara, a abelha escondeu bem, hein? Ué, essa planta aqui, João! Uma planta! Matei uma, matei uma planta. Tem uma planta viva? Uma poção! Nossa, quero me curar, hein? João, a poção, sai correndo! Não! Vem, eu te curo, ele quer me curar, João, vai me curar! Isso é de dano, não é de dano! Não, é poção de dano, não! Caramba, vem. Tem que tomar cuidado com as coisas, amor. Tem que tomar cuidado com as coisas. Coisa ruim, quase que eu me lasquei aqui, João, tá vendo? Foi por pouco, meu amigo. Olha, eu vi uma Emma subindo na montanha, tem uns 30 caras subindo nessa montanha. Por que tu quer subir? Olha aquela Emma ali no subindo. Fica parada, só parada. Olha a Emma dando pra trás. Tá dançando a Emma, João! Abaixa a cabeça não, Emma. Que isso? Nossa, tá cheio de coisa aqui do nada, né? Não é? Tu acha que deve ter um... Uma lula, não? Olha o guaxinim correndo! Vai guaxinim! Por que não faixa nele? O guaxinim de guaxinim. Véio! Que surpresa, né? Surpreende tanto coisa. O guaxinim escondido de guaxinim, velho. E esses villagers? Mara esse village, esse village não tá dançando a cabeça. Pega a Esmeralda, João. Pega a Esmeralda. Pega a Esmeralda, com certeza. Vê se ele troca alguma coisa, vai. Se ele trocar alguma coisa, com certeza é um village. Ele vai pegar o inter, ele vai pegar o inter. Deixa eu ver. Calma. Não, relaxa. Ele vai fazer uma troca. Ele tá analisando. Cadê a troca? Você já deu a Esmeralda. Cadê a troca desse village? Olha aí, ó. Nossa, deu um livro, João. Épico. Tá realíssimo. Épico esse village. Muito bom. Engraçado que a gente pode ficar conversando e deve ter alguém olhando pra gente. Você tenta olhar pro lado enquanto, sabe? Ah, deixa eu dar uma olhada em quem tá por aqui. Alguém correu pro lado de cá. Eu lembro de alguém correndo pro lado de cá. Eu não tô doida. Ei, olha aqui. João, tem neve aqui. Tu sabe se esse local aqui neva? Tem neve, 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 neve. A cada três anos. Tipo, olha aqui, ó. Tô vendo uma neve aqui. Eu tô doida. Deixa eu mirar ali, deixa eu mirar ali. Acho que eu vou botar um... Calma, eu vou até fazer um negócio aqui. Acabei de botar a neve dentro da neve. É, tá acabando o vidro agora do outro lado, pessoal. Vou dar uma olhada até. Calma aí, eu quero olhar a neve dentro da neve. Botei ele aqui, ó. Já fugiu dela, não? A neve aqui no canto, Ju. Calma, calma. A neve tá falando pra ter cuidado com ela. Tô tentando congelar ela. Tá falando calma. E eu tô tentando congelar ela. Tá frio aí? Tá frio aí, não? Tá frio? Calma, calma. Calma, calma. Tudo certo. Calma aqui. Ele falou que tá nevando. Pegou alguém, pegou alguém. Vixe, tá morrendo congelada a neve. Nossa, Ju, coitada. Tô morrendo. Eu escutei alguém bater em alguém. Tá sofrendo aqui. Ah, é só pra você... É só pra você não descongelar. Eu tava botando neve pra ele não descongelar. Fiquei com dó, fiquei com dó. Não, Ju, é só pra ele não descongelar. Deixa ele na neve, entendeu? Ele é uma neve. E se ele fugir? Batei. Cara, coitada. Bom, quem mais que tá por aqui, hein? Eu escutei alguém batendo em alguém. Na água. Tem umas 30 lua na água. Tem muito mais louco que o normal aqui, ó. Aonde? Ô, uma mosca! Uma mosca? Não, mas... A mosca é que eu tenho minha flecha. Repito. Você tem que entender que mosca é assim, às vezes. Tá ligado? Mosca aparece do nada no Minecraft. Não aparece, não? Essa aqui? Do nada, sim. Do nada, uma mosca. Essa aqui. Aparece. Tá indo embora pra borda. Que isso, essa mosca indo embora? Pra onde você vai? Eu acho que pode ser um play, não. Tu acha que era não? Não era não. Ela droppou um verme! Era a mosca mesmo. Muna, olha essa lula. Olha essa lula. Tem muita lula aqui, mano. Cara, mas geralmente tem lula no Minecraft. Mas muita sim. Assim, eu matei uma, eu fiquei lula normal. Nossa. Eita, uma droppou 50. É, não vamos matar a lula, não. Faz mal, não, João. Faz mal, não. Tá bom. Tu tá matando todas? Matei duas, só pra ver se tava tudo certo. Hum, tem muita gente escondida aqui ainda. A gente não encontrou uma boa parte da galera. Qual é a chance de eles estarem no poço? Hum, é alto, hein? No fundo do poço? Não tem ninguém no fundo do poço. Escreve o fundo. Não tá lá, não tá lá. Não tá, né? Ó, lembrando que o último... Quer evitar as casas? O último escondido aqui vence, hein? Andar revistado nas casas. Calma aí. Ei, deixa o villager, João. Não tem nada aqui. Aqui tem a casa. Tô olhando aqui os cantos. Não tem nada aqui nos cantos. Opa! Não tem nada. O que aconteceu nesse canto aí? A gente tem que olhar todos os lugarzinhos, João. Até mesmo naquele canto ali. Vamos naquele canto de lá? Cadê você? Bem aqui. Seria um bom local pra ter alguém, não sei o que. Seria. Nenhum dos cantos tem uma ovelha. Ei, vou pegar aqui uma... Ei, João. Pega aí, pega aí. Não, essa aí é normal. Cortei o pelo dela. Tá tudo bem. Ela é original. Eu só tive cara. Tá tudo bem. Qual a chance de ter alguém no início? É alto. E no lugar que a gente já foi, né? Exatamente. Acho que tem uma chance muito grande de ter alguém aqui no início. Não. Pega a tesoura aqui. Passa a tesoura aqui. Qual? Nessa daí? Inocente. Completamente inocente essa. Tá bom. Ali tem três, hein? Essa casa aqui a gente não entrou. Pera aí. Essa foi a primeira do cogumelo, não? Ah, já. Não sei. Ali no canto. Ali no canto. Tem três ali no canto. Você acha que é uma das ovelhas? Uma delas. Uma delas é. Um passou do meu lado. Eu passei do lado de alguém. Eu não vi. Ah, eu tô inventando já. Depenei. Depenei. Não, nenhuma delas tá. Aquela ali correu. Porque a gente ficou com medo do teste. João, acho que as ovelhas estão te deixando maluco já. Essa aqui tá... A ovelha tá acabando com a tua cabeça. Depenando... Ei, calma lá. Sabe por que eu tô depenando todo? Tá todo mundo vendo a gente, tirando onda. Nossa, tá todo mundo vendo a gente, acabando com a gente, véi. A gente é tão easy. Tirando onda, tirando onda. Só porque dessa vez a gente não tá usando x-ray. Tem ninguém nos cantinhos? Depois a gente liga, tá errado. Calma, João. Eu sei onde pode ter gente. Uns telhados da... Impossível. Eles estavam no Adventure. Então, podem... Mara, 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 achei um. É uma flecha no meio dessa plantação. Mentira que tem uma flecha no meio dessa plantação. Aqui, aqui, aqui. Ou isso aqui. Aqui, aqui, essa flecha. Eita, safadeza. Caraca. Nossa, tá fugindo. Já tá fugindo. E eu juro que eu achei na moral. Pega. Não usei meus comandos. Não usei meus chuta comandos. Pega. Pega a flecha. Essa flecha tava na plantação em brincadeira. Nossa, que safadeza. Eu juro, eu juro que não usei nada. Nossa, a gente vai ter que colher umas plantações. É, vai ter que limpar tudo agora. Parabéns. Vamos ter que dar uma colhida nas plantações, tá ligado? Mas só porque... Se põe esse cara aí... A gente tá querendo só colher, entendeu? Não tem nada a ver. Aham. Tem uma brechinha de água aqui. Tem uma chance de ter um peixinho nesse? Eu sei. Não, zero chance de ter peixinho. Tem peixinho aqui, não. Ainda falta tanta gente pra encontrar. Aí tá ficando muito difícil. Não, tá ficando ruim pra gente. Tá ficando feio. Feio pra gente. Feio. Ninguém na plantação. A gente quebrou todas. Já relatou as minhas coisas. Isso aqui eu vou depositar pro villager depois. Essas plantações que eu dei uma retirada aqui. Vai tudo pros villagers. Tô olhando pro mundo depois de se encontrar alguém. Eles podem virar algum vegetal ou não, né? Não sei. Eu acho que não. Podem virar alguns blocos de vez em quando. Tipo de TNT. Mas qual é a chance de eles virarem um bloco de TNT? E aí não vê, né? Também, né? Qual é a chance de a gente não ver um bloco de TNT? Peraí, peraí, peraí. Oh, poção safada! Meu Deus! João! Nossa! João, duas poções safadas se escondendo embaixo da terra. Achei a retina! Nossa, que safada. Achei uma, achei uma. Tá aqui contigo. Safada, véi. Nossa, que... Tá correndo ainda a múmia. Aonde? Aonde? Plantação, plantação, plantação. Eu tô rindo, não acredito, mas... Peguei, peguei. Safada, plantação desgraçada. João, ela corre muito. Ela é muito boa. Eu não acerto ela. Ah, peguei! Boa, 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 boa. Me tiraram tudo de mim. A Regina do chat. Véi, tu viu que safadeza isso aqui? Que rata. Que rata. Véi, foi muito uma rata. A gente vai ter problema, hein? Olha isso. Olha onde ela tava. Nesse cantinho bem aqui. E tinha um dois. Não, isso foi o nível... O auge da ratitude. Acho que a gente tá ficando boa, hein? Porque na plantação... Asquerosa. Ela é uma rata asquerosa pra tá entrando naquele cantinho ali. Calma. Deve ter mais cantinho. A gente tem que olhar os cantinhos, João. Porque o pessoal tá esperto. Eu sempre penso que você vai... No meio do mar, matando todos os peixinhos. Pode matar todos os peixes, homem. Você quer um pato? Queria eles vivos, né? Ah, foi mal. Vou deixar algum aqui. Tem nada no... Tem embaixo d'água também, viu? Cuidado aí. Não, não tem nada no poço. Subi pra respirar. De plantação sobrou só. Isso aqui, rata, revele-se. Tem uma rata. Tem outra rata? Tem outra rata além da cozinha? Eu vi um gato, eu vi um gato, eu vi um gato, eu vi um gato. Um gato leu pra mim e se escondeu. Vai na... Aqui, atrás dessa árvore. Olha pra mim, olha pra mim. Na minha esquerda. Ah, do trepê. Ó, nessa árvore aí atrás da gente. Lá direito. Atrás de mim, olha pra mim. Pera aí, o que é aquilo ali? Eu tô vendo o negócio aqui. É, tem um gato, tem um atrás de só árvore, escondeu toda hora. Come queijo. Que isso? Tem um rata. Tem alguém comendo queijo ali. Atrás da árvore. Joga um queijo, joga um queijo. Tem um queijo. Pera aí. Pera aí, não. Vou fazer aqui pra ele. Fica de olho nele aí. Calma, calma, João. Calma, calma, calma. Esse bicho... Calma aí. Calma, calma, calma. Calma, João. Apeitou ali, correu ali. Eu tô jogando aqui os queijos. Eu tô jogando queijo. Pega o rata ali, ó. Tá ali o rata, tá ali o rata subindo. Meu Deus, eu tô fazendo... Calma, é só se aproximar devagar do ratinho. Joga o queijinho no ratinho. Ratinho, 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 ratinho. Olha o ratinho comendo queijo! Olha o ratinho comendo queijo aqui. Cadê o ratinho, toma, toma. Pega, dá uma porretada na cabeça dele quando ele pegar esse queijo. Ele tá pegando muito. Rato safado, velho. Coitado, ratinho. Ele mandou um kikiki. Ele tá cheio de fome, o ratinho. Pegamos o queijo do ratinho. Coitado, ratinho, velho. Nossa, que rato safado, velho. Tá, pelo menos a gente tem queijo pra gente poder encontrar mais ratos que tiver por aqui, né? Rapaz, tá faltando três, mano. Tá faltando três? Estão bem escondidos. Qual é a chance de ter alguém aqui em cima? Zero, não tem ninguém aqui em cima. Dê uma olhada. Ô, tu já tá voando eu aqui, me sofrendo, passando fome? Eu tô passando fome também. Foi só pra olhar ali em cima. Eu tô comendo eles viraram coisa que a gente já viu. Talvez. Pode ouvir. Ô, gêmeas! Tartarugas ninjas! Aonde? Eu sou muito fã da... Leonardo e Michelangelo? Será que é? Leonardo? Michelangelo? Rafael? Rafael? Rafael, hein? Aqui, mô! O quê? O que foi? Deu aqui, deu aqui, deu aqui. Essa é a tartaruga ninja, essa aí, João? Eu não sei, mô. Tá, gente. Mas que louco? Nossa, mas tá imitando tão bem, velho? Eu acho que é uma tartaruga na moral. Tu é tartaruga de verdade. Tu é tartaruga na moral. Ninguém vai saber agora, mô. Eu acho que é uma tartaruga de verdade. Eu matei uma inocente. Mara. Oi. Mara. De verdade, essa tartaruga... Olha pra trás, olha pra trás, olha pra trás. Eu não vi nada. Eu não vi nada. Eu não vi nada. Eu não vi nada, eu não vi nada. Mas tem alguém comentando. Mas as tartarugas, tipo, junta. Qual era a chance? É, suspeita, né? Muito suspeita elas unidas. Ninguém vai botar aí também. Faltam só três pessoas, cara. Como que a gente vai encontrar essas três pessoas? Deve estar em buraco. Essa coisa de buraco, poção no buraco, sabe? Não tem buraco. É, pode ser poção no buraco, é verdade. Tô tirando pelo das ovelhas, porque eu não gosto de ovelha com pelo por aqui, né? Tudo que o sol toca pode ter alguém escondido. Pode ter alguém sendo um rato. Mara achou um coelho. Mentira que você achou um coelho. Tepi-me, 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 tepi-me. Impossível você ter achado um coelho. Tepi-me, tepi-me, tepi-me. Eu tô fingindo aqui, ó. Tô dizendo que eu nunca tinha um. Meu Deus. Tá vendo aqui, tá vendo? Tá vendo aqui, tá vendo? Tá vendo aqui, tá vendo aqui. Cenoura. Aqui atrás de mim. Tô jogando cenoura pro coelhinho, João, pra ver se ele... Nossa, ele não se interessou pela cenoura. Ele não gosta, você gosta de cenoura dourada, João. Caraca, isso aqui é rápido ainda. Nossa, ele só gosta de cenoura dourada, João. Só gosta de cenoura dourada, João. Esse coelho, esse coelho não tá querendo. Eu tenho um coelho safado, véi. Coelho da Páscoa. Meu irmão, fugiu. Tá aqui, matei. Pegou, 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 pegou. Caraca, coelho tá bravo. Caramba, coelho da Páscoa. Geleia agora. Por que tem gelo? Será que tem... Faltam duas pessoas. O vencedor vai ser o último a sobrevê. Ah, o que é o chão? Se liga, o vencedor é o último a sobrevê, tá ligado? Então, quem gelou? E ganha o quê? O pessoal só quer ganhar coisa, né? Parabéns. O pessoal ganha parabéns. Parabéns, né? Foi um bom escondedor do vídeo de hoje. Pô, galera, é mérito também esconder, tá? É puro mérito aqui. Tá achando que é difícil esconder as coisas, sabe? Puro mérito isso aqui. É, a gente faz tudo por mérito. Eu vou no topo da montanha e dá uma olhada nesses vídeos que estão conversando aqui em cima. Tem a galera batendo um papo. Quero bater um papo com eles também. Não, eu já vou dar espectador porque tem gente mais na Terra. Tem não. Mara, tem pra mim. O quê? Virou poção, caiu na água. Eita, poção na água. Meu Deus. Era uma flecha, viu? Era uma flecha, viu? Onde ela foi? Ela sumiu. Tá aqui, nunca dá água. Ó, a semente, não. Cadê ela? Mara. Ela desapareceu diante dos nossos olhos. Como? Como que ela desapareceu diante dos nossos olhos? Como que ela sumiu? Tá na água, tá na água, tá na água. Tá pra ver bolha da água, bolha da água. A flecha... Ah, não, a flecha é você. Sou eu, sou eu. Mas tem bolha na água, bolha na água. Vai sair da água. Ela vai sair na água. Ela tá escondendo na água. Tem bolha na água. Eu vi bolha na água. Aqui, meu, na água, aqui, aqui. Tá vendo bolha aqui, dê uma olhada pra mim. Tem bolha aí? Tem bolha, tem bolha na água. Atrás tu, atrás tu, atrás tu. Fugiu, fugiu. Você tá ficando doido, você tá ficando doido. Ó, uma bola de neve, uma bola de neve aqui. Meu Deus, ele se escondeu de bola de neve na água. João, fechar ele. Fechamento, fechamento. Golpe do fechamento, tá ligado? Eu vou na direita aqui. Bora, 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 bora. Embaixo da árvore, canalha. Vou matar? Mata! João, mata ele. João, 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 pega. Ele vai entrar na água. Ele vai entrar na água. Não deixa, não deixa. Não deixa. Tá fechado, tá fechado, tá fechado. Yes! Acabamos com ele, João. Acabamos com ele. Sobrou Tissu, né? Olha ele aqui! Vem! Eu não acredito. Eu não acredito. É sério. É sério que Tissu ganhou. Todo mundo flacha. É sério que Tissu ganhou. É sério. Ele, de fato, ele ganhou. É o maior ao mesmo. O maior ao mesmo. Parabéns, viu, mano? Parabéns, Tissu. Cara, ele se escondeu muito bem pra gente... E a flecha na cabeça dele? Ficou até tonto. O rosto até ficou toto dele. Véi, o cara mandou ver no esconde-esconde. E todo mundo só deu, mandou ver também. Tá ligado? Faça seu caos. Ele ganhou. Eu vou dar a coroa dele da vitória. Vou dar uma cenoura. Estamos sacando a coroa da vitória. Deu machado, deu machado. Ele ganhou o machado da vitória. Se ele pega, deu machado. Se ele pega, deu machado. Oh! Ei! E assim estão todos os inscritos que participaram do vídeo. Bom, pessoal, espero que tenham gostado do vídeo. Deixe seu like se você curtiu esse esconde-esconde de animais. Marigat, comenta aqui embaixo se você achou. Deixe seu like se você curtiu. Se inscreva no canal se você não for inscrito. Nos vemos no próximo vídeo. Tchau! Tchau!